Hoje eu quero falar contigo sobre os dois treinadores do Inter no ano de 2023, Mano Menezes e agora Eduardo Cudê. E eu começo falando sobre Mano Menezes, isso porque o treinador agora do Corinthians fez questão de falar do Internacional na apresentação em seu novo clube. Aliás, novo clube que é grande rival, que os torcedores do Internacional têm simplesmente ódio. Mas enfim, Mano Menezes achou de bom tom falar do Inter e culpou o seu mau desempenho no comando do Inter em 2023 a não chegada de reforços. Falou inclusive sobre os reforços que chegaram no meio do ano, Rocher e Enervalência, por exemplo. Mas enfim, antes de eu continuar falando, confere aí o que o ex-treinador do Inter falou. Agora saí do trabalho de um ano e quatro meses. Passamos um primeiro semestre esperando a janela para você poder não contratar quantidade, contratar qualidade. Me expus, deixei o meu nome lá sendo desgastado, tomando pancada pra caramba no primeiro semestre. O time tá montado, vocês tão vendo que o time tá montado. Na janela do meio só chegaram três jogadores de seleção indiscutíveis e isso se reflete no trabalho. Pra quem saiu é ruim. Então vamos tentar dessa vez montar e usufruir da montagem do trabalho pra que as coisas sejam mais justas. É uma tentativa. Bom, vamos lá. Numa coisa ele tá certo. O elenco do Internacional se qualificou na metade do ano. Principalmente com as chegadas de Rocher e Enervalência. Óbvio que deu uma melhorada muito grande o elenco do Internacional. Mas dizer que ele foi fritado, que ele deixou o seu nome fritando enquanto não chegavam reforços, é dar uma desculpa idiota pra um desempenho pífio como ele teve em 2023. Sim, o elenco do Inter melhorou. Mas eu te faço uma questão. Tu que tá me acompanhando. Tu acha mesmo que o elenco do Inter, antes das chegadas de Rocher e Enervalência, não era superior ao Caxias? Porque sim, Mano Menezes foi eliminado dentro do estádio Beirahil pro Caxias. Não era superior ao Caxias? Realmente precisava das chegadas de Rocher e Enervalência pra vencer o Caxias? Será? Será que o elenco do Inter, antes das chegadas de Rocher e Enervalência, não era superior ao CSA? Porque sim, o Inter se classificou diante do CSA, nos pênaltis, depois de ter perdido para o CSA. Será que realmente precisava desses reforços pra vencer esse time, que é de algumas divisões abaixo do Internacional? Mas vamos lá, vamos trazer pra outro jogo. O elenco do Internacional não era suficiente pra vencer o América, aliás, pra se classificar contra o América dentro de casa, com o estádio cheio? O elenco do Internacional não era suficiente pra vencer as reservas do América em Minas Gerais, como o Inter foi lá e acabou não vencendo? Será que realmente precisava de Rocher e Enervalência pra ganhar essas partidas contra Caxias, CSA e América Mineiro? Então, por favor, Mano Menezes, não tem nada a ver com o teu nome ficar fritando. O trabalho foi horrível. O time era apático. O Internacional passou sete meses sem jogar absolutamente nada. E se é assim, se o trabalho do Internacional só está melhor porque Kudê recebeu reforços, então a gente pode tirar os créditos de Mano Menezes ano passado também, que chegou mais na metade do ano e recebeu reforços na metade do ano. Então ele também não tem créditos. Então a gente pode tentar dar desculpas pro trabalho péssimo de Medina, porque o Mano também recebeu reforços, se a gente pegar essa lógica utilizada pelo agora treinador do Corinthians. Não, né, gente? O trabalho era ruim, o time era apático, o time não corria, o time não tinha poder de reação. Um enorme nada em 2023, que não tem absolutamente nada a ver com as chegadas, essa mudança com as chegadas de Rocher e Enervalência. Óbvio que muda um pouco porque são jogadores qualificados, mas o Inter tinha elenco mais do que suficiente pra ao menos chegar na final do Campeonato Gaúcho, onde só tem time ruim, onde só tem time muito abaixo do que o Internacional, e ao menos pra vencer CSA e eliminar a América Mineiro dentro do estádio Ibera Rio. Nada disso aconteceu. Então não tem que arranjar desculpa pra um trabalho patético e pra um trabalho pífio que o Mano Menezes fez em 2023 no Internacional. Que agora, de verdade, nada contra Mano, mas que dê tudo errado lá no Corinthians. Aquele time detestável. Aquela equipe paulista que, olha, só nos causa raiva, só nos traz ódio nos últimos anos. Bom, agora vamos falar então sobre Eduardo Cudê. Porque eu disse que o trabalho de Mano Menezes em 2023 era um trabalho apático. Que inclusive o Mano chegou a dizer, e todo mundo lembra, que seria mais cômodo pro Internacional jogar longe da torcida. Todo mundo lembra disso. E agora nós temos um Eduardo Cudê que vive valorizando o torcedor do Internacional. E vive dizendo como é bom, como é um alento jogar diante da torcida. E como eu falei, a postura mudou. Além da parte técnica, que o Inter mudou consideravelmente em somente dois meses de Eduardo Cudê, o Bril também mudou. E agora eu vou trazer então uma rápida declaração do Cudê no jogo contra o Fluminense, dentro do vestiário. Pra tu que tá me acompanhando, conferir o porquê dessa mudança de postura. O porquê dessa mudança de Bril. Confere aí. Tu consegue perceber a diferença? Que hoje nós temos um treinador viciado em trabalho e que não tem o mínimo de comodismo. Que hoje nós temos um Cudê, que ao contrário do que aconteceu lá em 2020, reclamava muito de elenco, e que tinha um elenco muito inferior ao atual do Internacional. Mas é um treinador que claramente está feliz e motivado no Internacional. E que isso acaba contagiando os jogadores. Hoje nós não temos mais um treinador que diz que seria muito bom jogar longe da torcida. Que seria mais cômodo jogar longe do estádio Beira Rio. Pelo contrário, nós temos um treinador que diz, como vocês viram no vídeo, que agora decide ir lá em casa. Que valoriza o fator local. Então há uma diferença enorme, não somente hoje de qualidade. entre Mano Menezes e Eduardo Cudê. Mas também em termos de motivação. Em termos de bril. Em termos de hombridade dentro do vestiário. Estou me referindo somente ao campo. Quem não lembra daqueles discursos do Mano Menezes, por exemplo, após empate? Que o Inter chegou a postar. O Inter chegou a postar os bastidores de um empate do Internacional. Onde o Mano Menezes dizia, tudo bem, nós empatamos fora de casa, numa tranquilidade. Hoje nós temos Cudê sempre mexendo com o bril dos jogadores. Um viciado em trabalho. E que de verdade, depois do que eu vi nessa primeira partida contra o Fluminense, e o que eu vi ontem em Palmeiras e Boca, em termos de futebol, o Inter de Eduardo Cudê está jogando mais que qualquer um dos outros três semifinalistas da Copa Libertadores da América. E ainda falando sobre a Libertadores da América, sobre semifinal, muitos torcedores colorados estão preocupados, porque as informações são de que Rocher tem um desconforto na lombar, e que talvez possa ficar fora da partida contra o Fluminense. O que seria um terror. O Inter depender do Kehler para uma partida de semifinal da Copa Libertadores da América, contra um time que ataca muito, que é o Fluminense. Sem Rocher, que hoje, além de tudo, é uma das lideranças do elenco do Internacional. Mas a boa informação é de que, a princípio, não há risco nenhum de Rocher ficar fora da semifinal. A princípio, nada aponta para uma lesão mais séria. Somente um desconforto, e Rocher deve jogar contra o Fluminense. Então, torcedor colorado, que está preocupado, que está com a cabeça quente, que está pensando que talvez o Inter tenha que ir com o Kehler. A princípio, nada disso. É somente um desconforto, e Kehler deve ser titular, sim, contra o Fluminense. Não ficará fora da partida contra o Fluminense. Então, fica tranquilo, porque a gente já está na pilha demais, a gente já está com nervosismo demais para essa partida. E eu te convido, antes de encerrar o vídeo, a comentar aqui embaixo. O que você achou da declaração do Mano Menezes? O que você achou do que ele falou? Tu acha que condiz com a realidade, ou é uma desculpa de alguém que não fez um bom trabalho? E do trabalho de Eduardo Cudê? O que tu está achando? Comenta por aqui, e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima, e tchau, tchau!